O Sim de Comércio vai promover no dia 20 de março, próxima segunda-feira, a palestra é a social e seus impactos nas empresas, saúde e segurança do trabalho. Para participar, é necessário confirmar presença pelo telefone 31 3774-4186. O evento será realizado na sala do empresário, rua Senhor dos Passos, 278, sala 2014, no centro. É solicitado que cada participante contribua com um litro de leite longa vida. Os interessados devem se apressar porque restam poucas vagas. O Câmara Informa volta a qualquer momento. Legenda Adriana Zanotto